Música Quem tem uma ação na justiça fica ansioso por acompanhar o andamento do processo e naturalmente conhecer a decisão judicial. Para o advogado Humberto Valim, que atua com muitos processos simultaneamente, sempre foi um desafio da ciência do que está acontecendo aos clientes. A solução veio com a informação via WhatsApp. Quanto mais informação eu disponibilizo para o meu cliente, mais este cliente vai diminuir o seu estresse, vai ficar mais tranquilo, mais bem informado. E com essa informação, o quanto mais interativa, o próprio processo se desenvolve mais rápido. Bárbara é uma social mídia contratada pelo advogado para melhorar a relação com os clientes via aplicativos e redes sociais. Todas as mensagens que saem, elas já são programadas já na segunda-feira. Então a gente gera uma lista de audiências, da data, do horário, da localização de onde o cliente tem que estar, ou o andamento processual, ou mensagem de aniversário, ou qualquer outra mensagem que a gente tem que mandar. O relacionamento com o cliente, com a tecnologia, e falando agora especificamente no WhatsApp, o WhatsApp proporciona o que a gente mais queria. Nós sempre desejamos ter um relacionamento com o cliente. E o que esse relacionamento é na prática? Um convívio, nem sempre diário, mas normalmente semanal, mensal, nos eventos. Qualquer motivo que nós tenhamos aqui com uma novidade, por exemplo, tivemos agora uma sobrecarga nas filas dos aeroportos por conta da mudança da forma de inspeção. Nós comunicamos a todos os nossos clientes quais são os direitos. Nesse caso particular, via WhatsApp. Aqui na empresa é drástica a mudança de custos. A gente não tem mais impressão de cartão, a gente não tem mais impressão de etiqueta com endereço, a gente não precisa gastar combustível para ir até os correios, gastar o tempo dos correios. Então, pensando no ambiente, também melhorou, no tempo melhorou, nos custos melhorou. Uma ocorrência real com a sua participação virtual, que se dá por meio de informações pelo WhatsApp da Polícia Militar. Acredite, o aplicativo tem ajudado a combater a criminalidade. Ele tem sido útil nessa perspectiva de ajudar a polícia a identificar os autores de crimes, né? E os crimes ali que são cometidos em determinada área. Assim como em cidades de porte médio do Distrito Federal, em Águas Claras, cidade com 160 mil habitantes, não é viável ter policiais em cada quadra. Mas é possível agir rápido com base em informações da população. Uma vez eu estava num bar ali, e aí tive que chamar a polícia, porque tinha um rapaz fazendo uma bagunça danada lá, e em três minutos, e é engraçado que ele estava contando isso, eles perguntam a opção de coisas, aí eu já estava ficando com raiva, eu digo, pô, esse cara não vai parar de perguntar e mandar o carro aqui, não? Aí eles mandaram o carro, em três minutos o carro estava lá realmente, mas era para checar se não era trote. Por isso que eles perguntam tanto, eu não tinha me dado essa... Mas agora realmente a polícia está bastante próxima da gente, e a demanda da população faz com que também eles venham, né? A Patrícia e o Kleber, que já são sócios em um empreendimento local, estenderam a comunicação comunitária e criaram grupos no WhatsApp para unir os moradores em torno de diversos objetivos da cidade. Então, é problema na rua, problema de calçada, problema de... Enfim, o problema que for. Então hoje são 12 grupos, que tem aproximadamente 80 membros em cada grupo, então a gente tem mais de mil pessoas no WhatsApp, que qualquer coisa que aconteça na nossa comunidade, na nossa cidade, a gente fica sabendo. É muito interessante, quando acontece assim, um chamado para o bombeiro, quando o bombeiro está entrando em Águas Claras, na cidade, ou em Águas Claras aqui, a gente já tem a foto de onde ele está indo atender. Então, tipo assim, é um veículo muito rápido, que dá para a gente uma resposta muito rápida e efetiva. E na prática? O morador entra em contato com a gente pelo WhatsApp, em caso de ele não conseguir ligar para o 190, né? E a gente verifica lá, conversa com ele, né? Verifica a procedência das informações, colhe os maiores dados do que está ocorrendo, na verdade, e despacha uma viatura para atender a essa ocorrência. A união dos moradores, via aplicativo, vai muito além. Viabiliza até o esporte nacional. A participação nas Olimpíadas da para-atleta Regiane Cândida da Silva, uma tenista sobre rodas que mora na cidade, vai ser possível graças a uma campanha de sucesso no WhatsApp. A Regiane Cândida é uma para-atleta que mora aqui em Águas Claras, ela vai disputar o tênis nas para-olimpíadas, né? E ela estava precisando de uma cadeira de titânio, que é muito cara e tal, era 12 mil. E aí um laboratório aqui da cidade deu a metade do dinheiro para ela e a outra parte do dinheiro nós conseguimos através de campanha feita no WhatsApp. Então ela conseguiu e vai para a para-olimpíadas com parte da população de Águas Claras aí, na verdade, grande parte de Águas Claras, indo junto com ela. Eu confesso que eu vou me sentir jogando tênis naquela cadeira com ela. Matulio, eu vim até a casa da família Coelho. Aqui todas as gerações são antenadas ao aplicativo. Os dedinhos são nervosos, muitas mensagens ao longo do dia, principalmente no grupo da família. Mas não foi sempre assim. A dona Airani, de 71 anos, precisou de ajuda das netas para utilizar a ferramenta de comunicação. Porque elas ficam muito em cima, né? Deitam comigo, aí ficam e mostram. Eu consegui aprender rápido. Não foi difícil, né? Aprendi rápido, mas de vez em quando eu me perdia. Agora eu estou craque. As responsáveis pela transformação foram a Gabriela, de 26 anos, e a Maria Luíza, de 12. Foi um pouco complicado. Ela é meio enrolada, um pouquinho fora da casinha. A gente ri. Eu acho que o bom é porque a gente ri. Todos os dias, quando eu venho, ela pergunta e a gente ri muito. E é bom ver que ela está se entrosando, que ela fala com outras pessoas, porque ela tem primas no Rio, que em vez de pegar o telefone e ligar, ela já passa por aqui e fala, ah, eu falei com fulana que eu não falo há muito tempo. E aí é bom esse entrosamento dela com a família longe também. Acho de ideia, é engraçado ensinar ela. Porque eu ensino de um jeito e a Gabi ensina de outro. Aí ela fica perdida. Ela fala, não foi assim que a Gabi me ensinou, não. Isso é mais difícil. E não sei o quê. Prefiro o jeito da Gabi. Vó, vem cá, peraí. Que medo. Vó, vem cá rapidinho, peraí. E quando ela escreve, ela não escreve rápido. Então ela fica um milhão de anos escrevendo o negócio para ela escrever um oi a uma eternidade. É engraçado. E elas fizeram uma revolução na vida da avó. Na cozinha, na sala, ela agora está sempre com o celular na mão. Eu adorei, gosto muito. Eu era com as minhas amigas, porque esses aqui tem meninas da arte lis. Aí tá lá, não para aí. É. E a gente tinha essas aulinhas lá. Nos reunimos todos, eram mais oito. Na mesma idade, só tinha uma mocinha. De uns 30 e poucos anos, o resto era de 60. Aí eu... Era tão bom. E elas me puseram no WhatsApp. Mas eu não sabia responder, eu só sabia ler. Eu só ligava. Me tiraram do WhatsApp. Falei, ah, meu Deus. Agora me colocaram de novo, porque eu já sei fazer. Eles viram eu respondendo. Aí me puseram. Ah, mas estou adorando. Está muito bom. Eu gosto. E isso acontece sempre assim? Como? De repente sai um vídeo indiscreto, uma voz indiscreta, em algum lugar que não deveria? Não, quando é assim eu não mexo. E acontece isso muito? Acontece, mas eu desligo depressa. E a dona Airani virou um grude com o aparelho. Viciei. Nossa, meu marido, ontem nós saímos. Ele falou assim, pelo amor de Deus, para de ver isso. Eu esqueci. Aí não, eu guardei na bolsa para não pegar muito, né? Está todo mundo viciado, né? No restaurante eu nem tirei da bolsa. Só ouvi o barulhinho lá. Mas falei, não, não vou ver. Me controlo. O problema é dosar o uso do aplicativo. Às vezes ocorre o exagero. Ah, parei até de caminhar. Eu levanto, aí fico, ah, tem tanta mensagem. Mulherada, minhas amigas ficam me ligando. Eu falei, ah, vou ficar vendo. Quando eu olho, já deu 10 horas. Aí continuo. Aí não dá mais para caminhar. Aí quando eu olho, 11 horas. Aí eu levanto, vou fazer o almoço. Mas assim mesmo, vendo, né? Mas eu estou me controlando bem agora, quando tem gente em casa, os meninos, né? E é assim com a família inteira. Eu só falo pelo WhatsApp, até trabalho. É normal hoje a gente ter um grupo de trabalho. Mas eu raramente ligo. Raramente. Eu sempre mando mensagem. Até para minha mãe. Estou chegando, desce. Mas ligar mesmo, assim, em última instância. Quando não tem, quando não está respondendo mesmo, aí liga. Mas eu só gosto de mensagem. É, ninguém liga por ninguém. Só quando para de responder e começam a me ligar. Para de deixar no vácuo. Responde, responde, responde. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho